Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Adriano Medeiros do canal Bote Fé na Matemática. Para quem ainda não me conhece, eu sou o professor do Departamento de Matemática da UFPB e vou aqui trazer para vocês uma playlist especial do curso de Cálculo Vetorial e Geometria Analítica que é ofertado pela nossa instituição. Então, irei disponibilizar para vocês notas de aulas de todas as aulas, certo? Sempre abaixo de cada vídeo vai ter lá na descrição o link para você baixar as notas daquela aula. Também vou fazer a parte tanto teórica como a parte de exercícios, tá? E se você quiser interagir um pouco mais comigo, também vai ter na descrição aí do vídeo um link para você entrar no nosso grupo do Telegram. E aí você vai ficar por dentro de tudo e também interagir e mandar suas dúvidas para que possa ajudar a gente a construir os vídeos de exercícios. Tá bom então? Um forte abraço e espero que vocês aproveitem bastante e possam aprender com essas aulas.